São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Mangalarga Pet Shop Aqui você encontra o melhor preço Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido Esporte Estância, Guilherme Água e Gás Magaiver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa Na noite deste sábado, 17 de dezembro, na cidade de Guaxupé uma mulher de 22 anos foi presa após dar várias facadas em seu ex-namorado de 28 anos De acordo com a polícia, a mulher estava indignada com a separação procurou o ex-namorado em seu local de trabalho e efetuou vários golpes de faca Ainda de acordo com a polícia, o homem disse que esta não é a primeira vez que o fato ocorre, por isso ele resolveu separar A mulher foi presa em flagrante delito e assinou um termo se comprometendo a comparecer em juízo onde responderá pelo crime de lesão corporal Segundo informações da mãe da mulher, ela sofre de depressão e que o ato praticado pela filha foi por impulso Música 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 Música